Gente, hoje é véspera de Natal, hoje é dia 24, 4 de dezembro, onde foi o meu aniversário, então hoje é dia 24. Bom gente, tá aqui. Agora são 15 pras 11, eu passei um óleo de coco no cabelo, meu cabelo tava bem sujo mesmo, tava bem oleoso, então hoje é dia de lavar, aproveitei pra passar óleo de coco no cabelo, pra dar uma hidratada. Gente, agora eu vou comer duas pitinhas, ó, salgado do meu aniversário, e vou tomar um suco de pêssego. Então, a Carol tá aqui em cima, ó, dei banho nela, acabei de dar banho nela, dá oi, fala oi gente. Oi gente. É de pitinha. Mas então é isso gente, beijo. Já vou tomar banho e tirar esse óleo de coco no cabelo. Oi gente. Bom, voltei. Eu tomei o meu banho, botei essa blusa da Bad Cat, essa calça e tô de tênis. Daqui a pouco eu vou lá trocar a sandália da Carol. Gente, eu nem mostrei pra vocês minha roupa, né? Foi a roupa que o Lucas me deu de presente de Natal e aniversário. Foi um cropped. Vai ser a roupa que eu vou usar no Natal. Olha que lindo. Ó, e um short. Gente, agora eu vou pentear meu cabelo. Vou passar a maquiagem na cara. É isso. Beijo. Bom gente, já tô pronta pra sair. Eu vou trocar o sapatinho da Carol que eu comprei ontem e não ficou bom, ficou pequeno. Eu vou mostrar pra vocês rapidinho o sapato que eu comprei ontem e ficou pequeno. Ó, que bonitinha. Dá pra ver? Peraí, deixa eu virar pra cá. Ó. Ai, não vai dar pra ver, né gente? Mas ele é dourado e tem um lacinho. Ele é da Empolho. E gente, eu fiquei apaixonada, sério, apaixonada. Destruindo o negócio antes mesmo de trocar. Então eu tô com a nota fiscal aqui, tudo certinho aqui. E vou, tô indo lá trocar. Passei uma maquiagem bem básica. Passei pó, base, rímel. Ó, passei rímel no olho. E passei esse gloss, sei lá, batonzinho. Que é aquele de moranguinho. Ai, gente, eu adoro. Enfim, gente, eu tô bem básica mesmo. Botei essa blusa da Bad Cat. Essa calça aqui e esse tênis. Enfim, é isso. Vou terminar de lavar louça pra eu não poder ir já. Tá vendo o meu cabelo? Aqui. Meu irmão com o cabelo vermelho de pica-pau dela. Tô parecendo aquele travesti que fica em venida. Nada. Eu tô parecendo uma menininha. Tipo a Ariel. Enfim, é isso. Carol tá brincando com meu irmão. É isso. Olha logo esse vinho, caralho. Hã? Olha logo. A gente viemos no mercado comprar bebida. Vou pegar duas latinhas Itaipavo. Itaipavo. Oi. Que uma puta. Uma vadinha. Tem uma velha e bica, fica. Vai, gente. Ajuda lá. Ajuda lá o quê? Que tem que saber você, hein? Peguei duas cervejas. Vai, fi. Como é? Pega o suave. Mas os dois suave. Os dois aí, entendeu? Oi, gente. Bom, como vocês viram? Eu e minha irmã fui no mercado comprar umas bebidas. Minha irmã vai levar lá pro meu pai. Daí a gente veio pra casa e meu padrasto tava aqui. Daí eu nem filmei nada pra vocês, porque ele foi embora rápido. Ele veio pegar meus irmãos pra levar. E daqui a pouco meu pai tá aqui pra buscar a gente. Eu tava fazendo, arrumando as coisinhas da Carol que eu vou levar. Não vou levar muita coisa, porque a gente veio amanhã depois do almoço. Então... Não vamos... Não vou pegar muita coisa. A gente não vai ficar nenhum dia lá. Então, né? Não tem o que pegar. Enfim, gente. Gente... Aí... Eu vou... Botei minha roupa que eu vou usar lá. Eu vou de leg pra lá. Vou levar o chinelo. Só falta eu colocar a mim... Só falta eu colocar um chinelo na bolsa. Pra mim usar. E colocar uma blusa de frio. Porque eu acho que vou... Se eu usar short, eu vou colocar a blusa amarrada na cintura. Enfim, gente. É isso, tá? Daí eu vou gravando pra vocês o que dá. Enfim. Eu vou tentar trolar o meu pai. Falando que eu tô grávida de novo. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar. É isso, gente. Tá bom? Depois eu venho aqui e converso mais com vocês. Tá? Meu celular tá carregando. Por isso que eu tô aqui. Eu nem meu cabelo fiz, gente. Meu cabelo tá um cocô. Mas é isso. Tá me ligando com a salva de raiva. Oi, gente. Hoje eu já vim de cima. Dá oi pro meu canal, pai. Dá oi, Esther, pro meu canal. Oi. Fala com o pessoal. Eu sou Esther, tenho 7 anos. Segundo ano. Vai lá e fala. Olha que vergonha. Vai ser famosa. Eu também não. Olha lá o tio lá. Vai ver a família que escolheu. Então, gente, tô aqui na casa da minha tia e minha. Daqui a pouco o meu pai vai me levar embora. Tá tudo ok aí? Não, tô ruim. Carol tá por aí com a minha irmã. Nem gravei nada ontem pra vocês, porque a Carol ficou grudada o tempo todo em mim. Ela foi dormir era meia-noite. Aí, quando ela dormiu, foi que eu dei uma saídinha. Fiquei um pouco na rua. Daí... Ai, acordei noito pouco. Agora são... Uma e quarenta e nove. Uma e quarenta e nove, Carol. Aqui, dá oi. Vem cá, dá oi. Fala oi, gente. Oi. Mas, então, é isso, gente. Depois eu venho conversar mais com vocês. Quando chegar em casa... Eu acabei. Depois eu venho falar com vocês. Oi, gente. Bom, a gente já chegamos em casa. E agora eu tô no meu computador. Para! Eu acabei de enviar um vídeo pro canal. Vai pro chão, então. Vai pro chão. Para de gritar! Eu acabei de enviar um vídeo pro canal. Agora eu tô aqui ajeitando umas pastas no meu computador. Porque tinha muita pasta. Então eu tô colocando, tipo, um monte de coisa em uma pasta só. Porque eu vou passar tudo com pendrive. Por aqui, porque não tem mais nada pra mostrar pra vocês. Eu fiquei lá na casa do meu pai ontem. Eu não gravei nada pra vocês. Porque não deu pra gravar. Foi. A Carol tava... É... Bem chatinha ontem. Bem chata mesmo. Daí ela foi dormir. Era lá pra umas menos, umas meia-noite e pouquinho. Porque lá é muito barulho de moto e tal. Então ela não é acostumada, né? Então ela demorou muito pra dormir. Aí depois que ela dormiu, eu e minha irmã saí pra rua. A gente foi na casa das nossas primas. E, gente, a gente ficamos sem fazer nada. E, gente, a gente ficamos sem nada. Obrigado.